Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero apresentar para você o site oficial do Base No Care, o Emagrecedor Natural. Você já pode clicar no site que está na descrição desse vídeo para conhecer este produto. Como emagrecer? Dicas de suplementação. A febre dos emagrecedores naturais do Brasil. Suplementos alimentares. Ganhando cada vez mais espaço por sua praticidade, eficácia e resultados rápidos. Além dos mais variados benefícios que oferecem a sua saúde. Acesse o nosso site oficial para conhecer o Base No Care. Clicando no site que está na descrição desse vídeo, você estará neste site conferindo maiores informações e pesquisando sobre o Base No Care. Base No Care. O Emagrecedor Natural. Um dos mais eficientes queimadores de gordura. Aqui no nosso site, você vai ver a nutricionista falando sobre este produto. Base No Care. É sucesso na TV. Como um dos maiores emagrecedores naturais do Brasil. Acompanhe agora os depoimentos aqui no nosso site. Clique agora mesmo no site que está na descrição desse vídeo para você ter acesso a este site e adquirir o seu kit promocional de Base No Care. Aproveite agora mesmo a promoção e conheça nossos kits promocionais. É só clicar agora no site que está na descrição desse vídeo para você conhecer este produto, ter maiores informações e adquirir o seu kit promocional de Base No Care. Este é o maior emagrecedor do Brasil, com resultados rápidos, com queima de gordura e emagrecimento rápido. Este é um site oficial, seguro e tem a entrega mais rápida do Brasil. Então não perca tempo, clique agora mesmo no site oficial do Base No Care que está aqui na descrição desse vídeo e venha para este site conferir o que estamos anunciando. Você também pode se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e compartilhar com suas amigas e amigos. Base No Care. Aqui você tem segurança e agilidade na entrega. Aqui você tem segurança e agilidade na entrega.